Você sabe tudo o que Monaco tem para oferecer? Não? Vem cá, vamos te dizer! Ópera, balé, jazz, museus e arte. A famosa Fórmula 1. Jogos de tênis, cassinos, spy parks. Os parques do verde, que é motivo de orgulho e luta. Do principado, saem iniciativas sustentáveis que transformam e influenciam o mundo. Desde a energia, a gastronomia. Lá estão grandes restaurantes estrelados. Comida e bebida feita com artesanatos. Cada prato é a prova que sustentabilidade está presente em cada ato. A cada passo, uma descoberta. A cada olhar, uma visão que te deixa a boca aberta. A sensação de que qualquer ângulo é foto boa na certa. Um lugar que desafia o luxo, provando que glamour é muito mais que um preço. O principado está de portas abertas. E se você está indo para a Europa, não deixe de conhecê-lo. Vá, veja e prove com seus próprios olhos. Que Mônaco é muito mais do que parece ser. Olá, olá pessoal. Muito boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar aqui do nosso canal GVA e Learning. Hoje exclusivamente para o canal de Mônaco. Se você ainda não acessou o nosso portal GVAeLearning.com.br Confere lá, porque tem muito conteúdo bacana de Mônaco. Tem cursos que vocês podem sair com certificado. Bem específicos para vários tipos de segmentos e perfil de público. Então hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o segmento MICE. Para quem não me conhece, sou Larissa Carvalho. MICE Relations. Escritório de Turismo de Mônaco, aqui na América do Sul. Nós somos representantes oficiais do Escritório de Turismo de Mônaco. E vamos falar um pouquinho para vocês hoje, um pouco dos estabelecimentos locais. Afinal, Mônaco não é só luxo, não é só glamour. Acho que quem já me viu falar aqui em alguns outros webinars, já me ouviu falar muitas vezes, muitas e muitas vezes isso. Então, para vocês que estão pensando em organizar futuramente, logo quando todo esse momento que a gente está passando, é difícil de passar, a gente vai poder levar vários grupos e conhecer mais a fundo. Um tesouro, uma caixinha de surpresas no coração da Europa. Para quem não sabe, Mônaco fica no sul da França, no norte da Itália. São dois quilômetros quadrados que vocês podem ter inúmeras experiências para o grupo de vocês mais. Então, para fugir um pouquinho, como a gente sempre fala, de todas as possibilidades, as atrações, os museus, jardins, as atividades que são possíveis para serem feitas em Mônaco, por que não também levar as pessoas e levar o grupo para conhecer os estabelecimentos locais? Como é que vivem os monegascos lá? Onde eles frequentam, geralmente? Vem comigo. Primeiro de tudo, nós vamos levar uma das principais praças aí, que se chama La Condamine. Ali naquela praça tem o Condamine Market. Diariamente, praticamente, tem todos os dias aí a feira local deles, que é possível que vocês verem várias flores lindíssimas, muito específicas mesmo da região de Mônaco. frutas, verduras, dentro do mercado desse Condamine Market. Tem aí uma variedade de grãos, frutas, desde comer localmente comidas junk food também, porque não, pizza. É uma opção mais barata também para quem busca economizar um pouco mais. A gente sabe que, principalmente na parte da gastronomia, Mônaco tem experiências, assim, riquíssimas em restaurantes para dar e vender de estrelas Michelin, por exemplo, né? Mas por que não? Quem quer conhecer a vida local, quem quer economizar um pouco mais, dá um pulo no Condamine Market que vocês vão ver que é possível, tá? E uma diversidade. E quando a gente fala em diversidade da gastronomia, separei aqui para vocês alguns produtos típicos. Aí, alguns alimentos típicos, alguns pratos típicos, né? Que só tem lá em Mônaco. Então, o Baba Juan, que é como se fosse um pastelzinho, eles podem rechear tanto salgado quanto doce, tá? É bem típico, eles comem muito nos bares, restaurantes, aqueles famosos petiscos, né? Com uma cervejinha e tudo mais. Tem o Lorangerie, que eu vou contar um pouquinho mais aqui também, que é um licor específico com uma laranja, que tem nas ruas, por exemplo. Às vezes você está caminhando na calçada de Mônaco, você consegue ver uma frutinha bem laranja, assim, pequenininha. Algumas são maiores, mas a maioria são bem pequenininhas. É uma laranja bem típica que você pode experimentar, degustar, né? Lógico, se o local permitir. Temos também aí o Fugaz, que é um tipo de massa aí de castanhas e amêndoas, que é bem típico, que eles fazem, bem simples. O Stokaf, que é um peixe típico da região ali do mar Mediterrâneo. E aí eles fazem um tempero com especiarias e um molho de tomate, acompanhando esse peixe, tá? É de dar água na boca, pessoal. E o famosíssimo Crepe Suzette, né? Foi aí uma homenagem que um dos príncipes na época, lá atrás, na história de Mônaco, fez isso pra sua mulher. E aí se chamou, pediu, né, pra que fosse feita uma sobremesa específica pra ela, e ela se chamava Suzette. Então ficou famoso aí pelo nome Crepe Suzette. E aí coloquei essa foto especial aí, com esse fogo todo, aparecendo essa labareda, porque em vários restaurantes de Mônaco, quando você pede essa sobremesa pra encerrar aí o menu, lá, eles fazem na hora. E aí é como se fosse um show, uma apresentação, né, uma pirofagia, vamos dizer assim, mas o restaurante para, todo mundo fica observando, olhando a beleza daquele licor queimando, e eles fazem muito com a laranja própria de lá, específica, tá? Com o recheio, então fica muito saboroso. É um crepe, realmente, mas aí que você pode rechecar de várias formas, principalmente a laranja que é local, lá, tá? E quando a gente fala ali próximo, com o Dominimarketing, que você pode experimentar tudo isso que eu acabei de falar, tem a Rua Grimaldi. Pois é, se você quer ver aonde os monagascos andam, qual o centro comercial, local deles, precisa ir para a Rua Grimaldi. Por quê? Lá não tem só, tem sim várias lojas, principalmente pra turistas, mas também tem uma loja da Ferrari, que tem várias réplicas, desde carrinho, broche, bonés, camisetas, bottons, né, uma diversidade de produtos em homenagem Ferrari, tá? Tem também algumas lojas de moda, mais modernas, mas com preços muito acessíveis, lá, tem uma loja chamada Jennifer, tem uma loja chamada Kiwi, que os brasileiros, eu não sei o que que eles vêm lá, mas eles adoram comprar o linho, blusinha de linho, sabe mesmo, aquela família, linho puro, lá, porque fala muito mais barato, né, o pessoal gosta bastante, então vale passar lá, uns 30 minutos, uma horinha, tá? Ali na Rua Grimaldi, pra fazer algumas pesquisas e comprar. E bem próximo ao Contaminimarketing e a Rua Grimaldi, numa rua bem estreitinha, tem a L'Orangerie Store, né, nunca falei agora aqui, que é um dos pratos aí, que é muito utilizado na culinária, que as pessoas fazem drinks aí, é o licor de laranja, chamado L'Orangerie, pois é, é possível ir fazer uma visita com o grupo, ou levar o dono, o gerente da loja, pra acompanhar até o grupo, pra fazer degustação dos licores, a L'Orangerie, tá? É uma loja bem pequenininha, é familiar, os donos são super aptos, e adoram falar sobre a história deles, né, foi passando de pai pra filho, eles mantiveram, estão exportando já, então eles estão crescendo, então eles têm muito orgulho, né, desse sucesso que fez o licor, tanto que, eles estão já promovendo outros tipos de licores, eles já estão utilizando outras especiarias típicas da região do Mediterrâneo ali, ali de Mônaco, pra compor aí outros licores, né, existem de outros tipos, como o, o, da árvore, uma árvore específica por lá, tá? Então, se não é só o licor de, de laranja, né, e eles ensinam também vários drinks que podem ser feitos, o Spritz L'Orangerie, por exemplo, ao invés de usar peró, usa L'Orangerie, e um outro local que eu gosto muito de falar, que tem que conhecer em Mônaco, é a Vila Mônaco Ville, né, por quê, Larissa, ela não é uma região turística, pode até ser uma região turística, tá? Mas, tem vários cafezinhos, que os locais param, o pessoal que mora muito ao redor ali, a Mônaco Ville fica bem próximo à igreja, a Supremissão Pai, em sedes do governo de Mônaco ali, e o Palácio do Príncipe. Então, se vocês estiverem lá por volta da hora do almoço, todos os dias, 11h55, tem a troca da guarda. Então, pra quem nunca viu uma cerimônia bem clássica, né, bem militar, assim, da época antiga, eles mantiveram essa tradição, né, então, 11h55, eles colocam lá as correntes, as pessoas param, filmam, tiram fotos, tiram selfies, os guardinhas se cumprimentam, tocam musiquinha, e faz a troca. É um desfilo, né, praticamente. É uma atração bem bacana pra quem tá andando ali ao redor de Mônaco Ville. E, tem várias lojinhas de souvenirs ali também, tá, então, é uma opção interessante pra pesquisar preço, pra ver coisas diferentes, e, por que não parar e tomar um cafezinho local, que é, como se estivesse num filme, né, como se estivesse naquelas vilas antigas. Pra você ter uma noção, Mônaco Ville, eles mantiveram, né, a arquitetura medieval. Então, vocês vão ver que naqueles dois quilômetros quadrados, vocês vão ver ruas, assim, parecendo smart cities, assim, com prédios moderníssimos, com sinalização, assim, impecável, mas também é parte histórica, né, Mônaco Ville fica no centro histórico aí de Mônaco, né, como eu falei, perto da igreja, onde é possível visitar aí os túmulos da família Grimaldi, né, onde tá a Grace e o Ranier, por exemplo, que são famosos. Então, assim, tem muita coisa, walking distance, que a gente chama, né, então dá pra fazer tudo a pé em Mônaco e conhecer verdadeiramente a cidade, cidade-país, né, que a gente costuma dizer. E, guardem aí, anotem aí, mínimo de quatro noites pra conhecer e vivenciar realmente o que Mônaco tem pra oferecer, tá? E por que não fazer uma atividade monegasca, né, o petanque. É possível fazer uma visita no petanque clube, né, desde que se agende previamente e tudo mais, eles têm restaurante, eles têm alguém que possa fazer a visita técnica e mostrar pra vocês, mas petanque é uma atividade que, inclusive, tem campeonatos, tá, dentro, anuais aí deles, levam muito a sério, mas também é uma atividade em que eles utilizam de férias, de finais de semana, pra passar o tempo com a família e se divertir, né, então pense na nossa bocha, que a gente joga aqui no Brasil, mas com uma bolinha exatamente essa que vocês estão vendo, aí, de metal, pequenininho, menorzinha, eles circulam aí em uma região onde você não pode ultrapassar na hora de arremessar a bola, você tem cinco tentativas, cinco bolinhas e a equipe que ganha é a bolinha que estiver mais próxima àquela primeira que foi lançada, parece fácil, mas não é, dá inclusive pra gente testar aqui e fazer igual, viu, além do petanque, a gente pode falar das lojas, né, em frente ao hotel Hermitage, aí já é uma outra região ali de Mônaco, muito próximo à Praça do Cassino, tá, que é famosíssima, tem a loja Zara, ali, não tem quem diga que há peças exclusivas e os preços são muito comparáveis ao Brasil, assim, soa até mais barato, né, quando a gente faz a conversão, mas parece até mais barato, e, além disso, tem o complexo chamado One Monte Carlo, que foi recém-inaugurado aí faz um ano, mais ou menos, que tem grifes, né, pra quem gosta, assim, no luxo, do glamour que Mônaco tem, das grifes famosas, as Dior, Chanel, as principais marcas aí, colocam e lançam coleções exclusivas nas lojas de Mônaco, tá, só depois que passa pelas lojas de Mônaco é que eles vão pra outras lojas aí da região da Europa, tá, então isso é uma parte interessante também, pra quem quer, vai ter um tempo pra fazer compras, né, visitar e ver, e realmente prestigiar, vamos dizer assim, e comparar, né, as peças, é bem exclusivo mesmo, tá, então, de estabelecimentos locais, praticamente, foi isso, sigam a gente nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre colocando muitas informações, o que tá acontecendo em tempo real em Mônaco, inspiração, fotos, acessem nosso portal, visitemonaco.com, lá tem várias informações, vídeos, imagens, itinerários, sugestão de roteiros, e também no nosso Instagram, Facebook, como eu falei no começo, acessem.